A CIDADE NO BRASIL 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 Amando por tempo, lhe de a mano, Sai, sai de novo, lhe de. Sai, sai de novo, lhe de. Sai da cor, sai da cor, mas, vai chorar, um. Amando por tempo, 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 é. Ano atente a existência, fielder. Fielder. Que eu por tempo, que eu por, que eu por. E já tive tempo, 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 tempo E a rua antes de cima, antes de você, a galera